Os olhos fechar pra não mais enxergar A realidade que me fez acovardar Não dá pra mais sequer imaginar Viver dizendo mil desculpas e não avançar Sem dar um passo de atrás Qualquer minuto eu vou De precarço Este mundo eu sei que vou sempre proteger Resistir é de desistir Buscando um motivo pra viver E deve estar em algum lugar que eu não achei Envolver as noites que passei chorando A luz do amanhã já enxerguei E a promessa eu irei guardar Até que se sofrer então com amor Este mundo eu sei que vou sempre proteger Resistir é de desistir Buscando um motivo pra viver E deve estar em algum lugar que eu não achei Envolver as noites que passei chorando